Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo Agora sim gostei Uber, né? Uber trouxe uma nova ferramenta em seu aplicativo Que promete aí acabar com aqueles cancelamentos constantes aí dos motoristas, né? Vou explicar como vai funcionar e tudo mais aí pessoal, né? E também vai ajudar aí o Uber chegar mais rápido aí até o local, né? Porque sabemos aí que hoje em dia está difícil de chamar, né? Além de você esperar 20 minutos para mais ainda, é um monte de motoristas cancelando, né? E aproveitando esse vídeo, manda um abraço para todos os Ubers do Brasil aí que me amam aí Porque eu falei umas verdades aqui num vídeo passado aí Então tem um monte de Uber que me ama aí, um abraço a todos, beleza? Então pessoal, continuando, essa função aí vai se chamar Uber Prioridade, né? Ela já está disponível, mas para apenas três cidades Está disponível para Campinas, está disponível para Belém, está disponível aí para Coritiba Isso mesmo, né? Vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como vai ficar Gostaria de você, que dá aquele seu joinha que só você sabe dar Você que anda de Uber aí, então você vai gostar muito dessa função Prioridade, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações Você vai gostar entre aspas, tá? Porque tem uma parte boa, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim também Então cola aqui comigo, pessoal Já estou aqui, pessoal, com o meu aplicativo da Uber aberto Não tem muito segredo, né? Você vai fazer a mesma coisa que você fazia antigamente Você vai aqui, inserir local de partida Se o seu GPS já estiver ativo, ele já vai colocar aqui o seu local Onde você está imediatamente E o local aí de desembarque Pronto, feito isso, vai aparecer aquelas opções UberX, etc e tal Então, quando clicou lá, vai vir para cá Aí você vai ter aqui a opção de prioridade, né? Junto com as outras opções, né? Como vocês estão vendo aqui O UberX deu R$ 11,90 O prioridade deu R$ 14,31, pessoal Então, essa aí é uma das diferenças de você pedir o Uber prioridade A viagem vai ser mais cara Sendo a viagem mais cara Possibilita você de evitar, né? Aqueles cancelamentos, né? Um atrás do outro aí dos motoristas, tá, pessoal? A plataforma informou também, pessoal Que se você pedir o Uber prioridade Não vai garantir 100% a chegada rápida do carro, tá? E sim, vai aumentar a possibilidade Mas não garante 100% sempre que o carro chegará rápido, beleza? Então é isso aí, pessoal É isso que eu tinha para passar para vocês Essa nova função aí Como eu já falei no começo do vídeo Disponível apenas para três cidades, beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa novidade aí Se gostou, deixa o like Se não gostou, deixa o dislike também Não tem problema, tá, pessoal? Sempre trazendo informações importantes aqui Para vocês, beleza? Tudo que se trata de aplicativo Android aí Ou que facilite nosso dia a dia Estarei sempre postando aqui, beleza? Um forte abraço Deixa seu like E se inscreve no canal Ative o sininho para receber notificações Gostou do vídeo? Deixa seu like Se não gostou, deixa seu dislike também Não tem problema aí Só participe do canal aí ativamente Um abraço Fiquem com Deus E fui!